Música Boa tarde internauta que nos acompanha em mais este programa do Campo à Mesa, diretamente aqui de Brasília, nos estúdios do PT na Câmara Federal. Estamos ao vivo no programa do Campo à Mesa, nesta tarde já, são 12h15, para quem já almoçou, boa tarde, para quem não almoçou ainda, bom dia, que deve ser o caso do nosso convidado de hoje, o deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais, que vem hoje contribuir aqui com certeza em mais esta edição do Campo à Mesa. Bom dia ou boa tarde Padre João, para o senhor que está chegando ao nosso programa hoje, tudo bem? Uma saudação muito especial a você, a você que nos acompanha também pelas redes sociais. É uma alegria a gente estar aqui com você e poder dialogar, interagir, com quem também nos acompanha via internet. Com certeza. E já vamos convidando a você, internauta, para acompanhar o nosso programa pelo PT na Câmara e convida aquele teu amigo que ainda não conhece a página para ir lá curtir, conhecer o trabalho da liderança do PT na Câmara. E também essa transmissão está acontecendo neste momento pela página do Facebook do Padre João, do PT de Minas Gerais. Entra lá na página do Padre João, curta, comente e compartilhe a página do Facebook do nosso deputado federal Padre João. Diga a cidade de onde está falando, faça seus comentários, envie perguntas que na medida do possível aqui nós vamos dialogando e respondendo as indagações de você que está nos acompanhando ao vivo. Desde já, muito obrigado aí pela sua audiência. Mas, Padre João, vamos conversar um pouquinho sobre agricultura familiar. O senhor participa como membro titular da Comissão de Direitos Humanos e Minorias aqui da casa, também na Comissão de Seguridade Social e Família, mas é muito atuante nas comissões que dialogam com esse tema da agricultura familiar, da agroecologia, do desenvolvimento sustentável. E, há duas semanas, nós tivemos a aprovação na Comissão Especial do projeto que libera o uso geral dos agrotóxicos no país, o chamado Pacote do Veneno. O que é preciso fazer, Padre João, para a gente impedir a aprovação desse projeto? Então, antes, em relação à atuação, embora titular dos direitos humanos e da Seguridade Social e Família, a gente está como suplente na Comissão de Agricultura, suplente também da Comissão de Minas e Energia, que tem muitos interesses da agricultura familiar, inclusive tem projetos nossos que tramitam em relação ao acesso à energia elétrica. Isso ainda também na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Então, é muito trabalho e muitas comissões que funcionam no mesmo horário. Isso faz com que a gente desdobre aqui na casa, além das comissões especiais, que são comissões temporárias, como tanto a comissão do Pacote do Veneno, que já teve a votação na comissão, que agora a matéria vai para o plenário, como também sou da comissão do PINARA, que é uma comissão especial, ou seja, ela só existe até o momento de voltar ao parecer, que é essa comissão que cria a política nacional da redução do uso do agrotóxico. E aí, então, a pergunta que você faz, como barrar esse processo? O Pacote do Veneno já foi votado na comissão especial, então a matéria vai para o plenário. O plenário são 513 deputados. Eu vejo que a gente tem que trabalhar as duas coisas ainda. Uma vez que tem a comissão especial, que está debatendo e aprimorando o projeto, que cria a política nacional da redução do uso do agrotóxico, nós temos que levar para a sociedade que tem como produzir o alimento sem veneno. Tem como produzir e ter uma produtividade satisfatória por hectare, e das mais diversas culturas, seja de raízes, seja de legumes, seja de cereais, seja de carne, seja de folhosas, frutas. É possível. Tem tantos outros produtos, como as caudas, que você consegue controlar toda essa, seja um inseto, seja um fungo, seja uma lagarta. Então, é possível você manter um controle dentro do que é próprio também da agricultura familiar, que é diversificar. Só o fato de você diversificar a produção, você já está banindo a proliferação desordenada de um outro ser vivo. Seriam esses defensivos naturais também, assim, deputado, se enquadraria aí? E os biológicos. Os biológicos. Tem as próprias caudas. Às vezes você combater um fungo, é um material, um produto que não vai ter um resíduo. Se você acarar o vírus, por exemplo, com os fatos de cobre. E hoje, o mandato, inclusive, foi parceiro da Universidade Federal de Viçosa, lá através do professor Casalha, a professora Fernanda e uma equipe bem ampliada. Nós, através de emenda parlamentar, Leite, tivemos 14 turmas. 14 turmas só trabalhando homeopatia e fitoterapia. E com homeopatia, cuidar da nascente, cuidar da mãe terra, cuidar dos animais, cuidar também desse controle das hortaliças, das pomadas. Então, é possível com homeopatia também, com o EM, você poder ter um controle também e não trazer nenhum transtorno, não é? A saúde. A saúde. Com homeopatia e alguns outros produtos, você pode ter um controle e alimentar naquele mesmo dia. Por exemplo, um pulgão que você vai combater com óleo de cozinha, embora esse óleo for transgênico. É um problema, né? Mas é um óleo com um pequeno detergente, você às vezes faz um controle e que não tem problema nenhum ali, a sua saúde e tudo. Então, é possível a produtividade por hectare, desde a folhosa, a cana, do milho, mesmo da soja. Então, é possível. E acho que é essa tarefa que nós temos que desenvolver. discutir o projeto de lei que garanta a redução do uso do agrotóxico, né? Que cria essa política. E combater o uso do veneno. Porque não tem aplicação de veneno seguro. Não tem. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. E é uma coisa absurda a aplicação do veneno, seja na contaminação da mãe terra, das águas, na contaminação das pessoas, de quem trabalha com o agrotóxico e na contaminação de quem consome os produtos. Então, é lamentável esse pacote do veneno, porque ele retira o IBAMA. Ao retirar o IBAMA, ele retira a possibilidade de análise e veto. Depois, eles abriram a possibilidade de análise, mas o IBAMA não tem poder de vetar um produto que vai ser nocivo ao meio ambiente. Ao retirar a ANVISA, enquanto poder de veto, ela pode até analisar e constatar que o produto é uma ameaça à saúde humana, mas ela não pode barrar esse projeto. Então, o que resolve? Então, é uma coisa assim, é um atentado às águas, à terra, a toda a biodiversidade e ao ser humano, esse projeto que votaram na comissão especial. E, para concluir essa pergunta, quem está nos acompanhando, é perceber. Por exemplo, os mineiros, os que votaram na comissão especial, foi o Zé Silva, a Raquel Muniz, que votou os destaques, e também o Marcos Montes. Então, qual que é a nossa luta agora? Sabemos do comportamento deles em relação ao pacote do veneno. Mas nós somos 53 deputados em Minas Gerais. Então, quais são os outros 50 deputados? Então, tem que mostrar para os outros 50 deputados, né? Eu já estou convencido, não precisa perder tempo comigo nesse sentido, de que o pacote do veneno é malífico, tem que barrar no plenário. Então, qual é essa gestão dos outros deputados? Embora a gente saiba de outros que também são contra, dos mineiros, como o Patruso, o Leonardo Monteiro, a Margarida Salomão. Então, nós sabemos de outros companheiros nossos que são contra. Mas, então, é fazer essa gestão que, ao chegar ao plenário, esse deputado tem que barrar. Então, é ano de eleição, é um ano também oportuno para dialogar e pressionar os deputados, e que você tem direito a ter acesso a um alimento que lhe garanta saúde e vida. E é um alimento, então, sem agrotóxico. Para você que está chegando agora, nos acompanhando no programa do Campo à Mesa, o nosso convidado de hoje é o deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais. Nós estamos aqui discutindo agricultura familiar, agroecologia e desenvolvimento sustentável. Entra lá também na página do Facebook do Padre João, curte a página lá, comente, compartilhe, e chame seus amigos para conhecer as páginas do Facebook, do PT na Câmara e também do Padre João. E agradecer aqui, Padre, nós estamos com mais de 50 internautas ao vivo, pessoas que estão agora dedicando um tempo para conhecer melhor o trabalho do Padre João, o trabalho da bancada do PT, que tem lutado aqui para impedir que mais veneno chegue à mesa dos brasileiros. Justamente nesse horário, né? Horário do almoço, você que está, às vezes, almoçando, na hora de almoço, é importante a gente refletir sobre isso que é tão sagrado, porque nos garante a vida, né? Que é o alimento, mas que seja o alimento que nos garanta as energias, saúde e vida. e não acumulando doenças, né? ao longo, seja como a contaminação que tem um retorno, né? Que se manifesta de imediato, né? Como intoxicação aguda, mas é outra que, às vezes, ela é mais silenciosa. Infelizmente, a gente, ela se manifesta através de uma doença depois. Depois, né? Nós queremos agradecer aqui a Marlúcia Lima, que chama, que absurdo esse pacote do veneno, o Jorge Menezes Fornari, Guerra aos Agrotóxicos, Fora Temer e Sua Quadrilha, Marlúcia Lima, Fora Temer, e aqui tem vários... Saudação, desceu a Marlúcia lá do Pompéu, onde tem a comunidade quilombola, Saco Barreiro, Leite, que já foi pulverizada várias vezes. Nossa! Com a pulverização aérea lá nos canaviais, é uma coisa criminosa. A gente tem denunciado isso, e agora retomou, tinha parado e agora retomaram as pulverizações, inviabilizando a comunidade quilombola, Saco Barreiro, que está lá resistindo no meio do canavial. É isso. São exemplos como esse, que o Padre João acaba de destacar aqui no programa, que nós precisamos ficar atentos. A luta é por comida saudável e sem veneno. Existem opções e como fazer isso. Mas a resistência aqui na Câmara, da bancada do PT e também de outros partidos do campo progressista, deputado, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da comissão que está discutindo esse projeto do PINARA, que é o projeto nacional de redução do uso de agrotóxico. Ao mesmo tempo que os ruralistas, a bancada aprovou na comissão especial o pacote do veneno. O deputado Padre João e outros deputados do PT e de outros partidos do campo popular estão na luta resistindo com esse projeto 6670, né, deputado, que é o PINARA. Então, o 6670 é uma agenda positiva. É uma agenda que a gente tem que ampliando. Estamos fazendo excelentes debates na semana passada. Ontem também, nesse dia 3 de julho, teve uma audiência pública excelente. Tem como recuperar, né, esses debates feitos. É no 6670, que é o PINARA, que cria a política nacional da redução do agrotóxico. Embora a gente tenha controle na presidência, que é o Molon, presidente, e também o Newton Tato, que é o relator, embora a gente tenha controle no que vamos produzir nessa comissão, a gente também não tem lá uma maioria, porque o agronegócio, eles estão fazendo uma manobra de que, para dificultar, que a gente pode ter, no final, o melhor relatório do mundo, numa agenda propositiva na redução do uso do agrotóxico, mas já não conseguia provar. Não fazer maioria. Portanto, o que a gente está percebendo, eles não estão participando das audiências, porque nas audiências públicas, nós estamos provando a possibilidade da produtividade. Nesse dia 3, teve inclusive a participação do deputado Joe Valley, né, que é um deputado distrital, que tem uma experiência aqui no DF, que tem lá a Fazenda Malunga, eu já visitei já há muitos anos, e eles continuam perseverando, então não é uma coisa experimental agora, ele já vem há muitos anos, acho que já tem mais de 30 anos, que ele vem nessa produção orgânica. Então, essa é a agenda dessa comissão para a gente estar criando a Política Nacional da redução do agrotóxico. Acho que é muito importante você, no seu estado, provocar seu deputado no estado para fazer também um debate nas assembleias legislativas e a gente buscar esse compromisso dos deputados estaduais, dos pré-candidatos a deputados, para ter também a política estadual. Em Minas Gerais, a gente está avançando também com um programa estadual na redução do agrotóxico. Já tem todo um plano pronto, um plano pronto, né, desse plano estadual. Cabe agora o governador reconhecer e decreto, né, assinar com um decreto, doçando também todo esse plano que é o esforço de trabalho de muitas entidades, inclusive de várias secretarias também do estado. Você que está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência, pelo Facebook PT na Câmara. Também te convidamos a conhecer a página do Facebook do deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais, nosso convidado especial hoje do programa do Campo à Mesa, que vai ao ar toda quarta-feira, pela manhã, aqui nos estúdios do PT na Câmara. Deputado, o Fernando Fernandes faz um comentário aqui. Todos sabemos que devemos zerar o uso de agrotóxicos nos nossos pomares e plantios para que tenhamos uma vida mais saudável. Porém, eu acho que os investimentos na área de pesquisa são baixos em relação à demanda da produção do país. Não só barrar essa regulamentação de mais um projeto ruim, mas também elaborar projetos para pesquisas e soluções agroecológicas. Muito obrigado aí, Fernando, pelo comentário. Padre João. A gente agradece ao Fernando. É verdade que precisa de mais pesquisas, mas, Fernando, já existe muita coisa bonita por aí. Muita coisa. Mesmo na Embrapa, onde os ruralistas atestam que a Embrapa tem nota técnica, favorável ao pacote do veneno, é um desrespeito a muitos técnicos, muitos profissionais da Embrapa que sempre defenderam e vêm nessa luta na prática da agroecologia. Minas Gerais tem experiência também na IPAMIG. Muitas universidades têm pesquisas interessantes já. E tem muitas práticas já, como eu acabei de dar o exemplo aqui na Fazenda Malunga de produtos. Até uma rede, não sei com que interesse, ela, nesse último domingo, ela lançou um programa lá, que tem sempre lá, no Furais, mostrando o controle biológico. Como é que você controla? Tem os laboratórios, você produz uma vespa, você vai produzir, para combater a lagarta, para combater a lagarta. Então, existe já. Acho que falta assistência técnica, falta a gente difundir mais essas experiências exitosas e esses produtos naturais para controlar a proliferação de um determinado ser vivo. E vocês perceberam que eu evito usar praga. Acho que não existe praga. existe seres vivos porque, às vezes, todo ser vivo, desde um fungo ao gafanhoto, a uma largada, ela tem uma função nessa biodiversidade. E, às vezes, há um desequilíbrio causado pelo próprio ser humano. Este que é o grande problema. Discordo do termo praga. Se existe, é um ser humano. Porque ele é que é o sujeito de gerar o desequilíbrio. Por isso, no ano passado, a gente visitou a comunidade que tem uma proliferação desordenada de gafanhoto. Mas tanto veneno em torno, pulverizações aéreas, na soja, no milho, no feijão. E ali, a mata que tinha lá, onde estava também vivendo o povo, os gafanhotos se refugiaram lá. Então, uma superpopulação. Ele foge, né, da... Uma superpopulação. E ali, atacando até as roupas no varal. É uma coisa assim. Como é que o desequilíbrio ele é? E, assim, às vezes, o percebejo e tal. Motos, né? Outros seres vivos. Mas o deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais, que é o nosso convidado hoje aqui do programa do Campo à Mesa, também tem projetos de lei aqui na casa, que estão tramitando na Câmara Federal, que exatamente procura equilibrar muitas dessas questões relacionadas à agricultura familiar. Eu vou dar três exemplos aqui, Padre. Pode ser. De projetos que o senhor já apresentou aqui na casa. Um deles, o projeto de lei 9.625, de 2018, ele trata da política de incentivo à produção de etanol em micro destilarias e em cooperativas de pequenos produtores. Né, deputado? É porque ele dá a opção de uma comercialização direta e a pessoa que às vezes já produz a cachaça, às vezes ele tem um equipamento para produzir a rapadura, o açúcar mascavo, esses próprios equipamentos, ele só faz uma pequena adequação, muito barata, e consegue produzir o etanol. E até consegue melhorar a qualidade da cachaça, porque às vezes alguns, o que deveria descartar ali na destilaria da cachaça, que é a cabeça e a cauda, e tem que aproveitar só uma parte do processo de destilação, às vezes faz uma fusão. Então, isso tem que redestilar e produzir o etanol, e não fazer uma média de produzir a cachaça, que às vezes concentra, inclusive, o metal, presenças de metais. Então, é um projeto que agora ele tem ganhado mais apoio, porque não precisa do álcool ou do etanol. Ele ir lá numa distribuidora e voltar. Possibilita a comercialização direta. Esse é um bom exemplo que o deputado acaba de falar de projeto, mas tem um outro aqui também, que é o PL 6176, de 2013, que institui a política nacional de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes e mudas tradicionais ou criolas. que esse foi um outro ataque dos ruralistas aqui, né? Quando eles, inicialmente, do governo golpista, eles impediam a produção de sementes pelas indígenas, quilombolas, os extrativistas e a agricultura familiar. Então, com muita luta, nós conseguimos retirar os extrativistas, os indígenas e quilombolas e com a agricultura familiar, o máximo que eles cederam é poder produzir em até 4 hectares. Então, as casas comunitárias de sementes, criolas, originárias e cultivares, é uma maneira de tirar o agricultor de ser refém das multinacionais. Porque hoje, Leite, às vezes, você vai comprar lá um pacote de milho, custa quase que 700, tem milho que custa 700 reais. 700 reais. Um pacotinho. Então, é uma coisa absurda. Eles querem acabar com a diversidade das cultivares. E nós temos uma riqueza no Brasil. Quantas cultivares de milho? São centenas e centenas. Cultivares de feijão, acho que chega a milhares. A cultivar de feijão. Então, é essa riqueza. Eles querem pegar porque... Então, é o mesmo jogo da Monsanto, Bayer, Payler, Basf, Singenta, Bunger. É uma operação, inclusive, casada da Bayer com a Monsanto, de ter o controle das sementes, o controle dos agrotóxicos e o controle do medicamento. Do medicamento. Do medicamento. É uma coisa absurda, perversa do capitalismo. Porque pouco importa você enquanto cidadão. O importante é que você dê lucro. Por isso que a Bayer com a Monsanto fez também esse casamento, né? Ou seja, pode adoecer eles aí, provoca a doença aí, que eu vou dar um medicamento aqui, que eu vou pelo menos estender a vida. Não vou deixar morrer de uma vez, né? E estender. É uma lógica perversa. E que está aí. Então, os bancos, as casas de sementes, nós já aprovamos em Minas Gerais quando eu era deputado estadual. É importante que o governador regularmente lá, essa lei, lá já criamos a política estadual. Agora estamos criando a política nacional, já está para o Senado, então já tramitou aqui e acho que é muito importante dar essas condições de eles terem as próprias sementes e as cultivadas. O Estado Federal Padre João, nosso convidado de hoje aqui do programa do Campo à Mesa. agradecemos a todos os internautas que nos acompanham pela página do Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do Deputado Federal Padre João. Entra lá, convida seu amigo para conhecer a página do Facebook do Padre João, para conhecer melhor ainda o trabalho que o deputado desenvolve aqui na Câmara e, por óbvio, lá no Estado de Minas Gerais também. Mas, deputado, vamos falar um pouquinho da política nacional agora, né? Pode ser, só antes, Leite. É dizer assim, tem vários projetos de lei da nossa autoria que também eleva as taxas para novos produtos do agrotóxico, da reavaliação do agrotóxico, embora ele vai na contramão do relator produzido, do relator produzido que está no plenário. Ele isenta. Ele isenta, mas o projeto nosso que já tramita há bem mais tempo ele eleva essas taxas. Porque se você causa doença, você tem que pagar por isso. É igual na lógica do tabaco, né? Do fumo. Ali foi uma conquista da sociedade brasileira de ter um imposto mais alto. E, além disso, na mesma linha, tem um projeto nosso que ele exige ter imagens. Não só dizer que ali tem veneiro. Imagens que leva a pessoa a fazer uma leitura mais chocante do que aquilo pode produzir. Então, é uma maneira da gente avançar numa consciência de que temos que exigir alimentos saudáveis. Esse projeto que o deputado acabou de mencionar aqui é o PL 461 de 2015. Ele prevê o uso de imagens que causam males a partir do uso do agrotóxico. O câncer, a gente sabe. Câncer, doenças renais, depressão, a depressão que leva ao suicídio. Alto. Então, é uma coisa absurda. os desdobramentos do uso do agrotóxico e de ingerir os resíduos de agrotóxico presentes em muitos tipos de alimento. Mas aí a gente pode ir na questão nacional que tem a ver com tudo isso que nós estamos vivendo. O deputado acompanhou. Ele foi deputado estadual por dois mandatos de Minas Gerais e em 2011 chegou em Brasília no governo Dilma já, o primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff. Então ele conhece as políticas públicas desenvolvidas nos dois primeiros governos do presidente Lula e também do governo Dilma. Como era a agricultura familiar, o que estava se fazendo à época e após o golpe de 2016. O que aconteceu com a nossa agricultura familiar, deputado? É uma coisa absurda. Porque se antes nós tivemos as grandes conquistas de aprimorar algum programa que tinha como o próprio crédito fundiário na reforma agrária na questão de dar condições da pessoa comercializar e mesmo avançar na produção o PAA Programa de Acquisição de Alimento criado já no governo Lula e fomos aprimorando também já no governo Dilma embora já atacado sofreu ataques pelo setor do Ministério Público aqui também pela CGU o PNAE o PNAE foi um grande salto o Programa Nacional da Alimentação Escolar que é uma referência para o mundo inteiro todos os outros países estão indo seguindo o exemplo do Brasil tanto no PAA quanto no PNAE a mudança em relação a de permanecer a criança na escola o rendimento escolar a saúde das crianças é uma coisa fabulosa quando você vai buscar os outros dados não só da questão da renda que garantiu para o agricultor mas os outros desdobramentos a luz para todos então o próprio Minha Casa Minha Vida que é o PNHR então uma série de programas que existiam o que eles não extinguiram eles colocaram uma merreca no orçamento nada para falar que não acabou com o programa coloca lá se você pega o PAA foi o que veio aqui para o orçamento para a Câmara foi menos de um milhão não dá para atender o município o 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 programa da educação para os jovens da reforma agrária né educação na reforma agrária pronera então é menos de 3 milhões não dá para atender uma instituição imagino que é o Brasil entendeu então o o PNHR acabou com a Minha Casa Minha Vida rural então é uma coisa absurda esse ataque porque antes o pessoal ficou acomodado que achava que era um ataque ao Lula ao PT a Dilma né isso o ataque aos trabalhadores aos trabalhadores né e a agricultura familiar tem sido muito prejudicada a renegociação das dívidas para os agricultores né ou seja para os ruralistas no no ano passado deram um perdão que chega a 17 bilhões veja bem perdão da dívida 17 bilhões bilhões e agora para a agricultura familiar eles não permitem se quer renegociar o agricultor familiar quer pagar agora ele quer ter condição de pagar porque às vezes é uma questão da seca né preços também e aí levou a um certo endividamento e o agricultor familiar não quer dar calote né então eles estão dificultando inclusive numa medida provisória que está tramitando então são ataques na produção no crédito na comercialização e na própria reforma agrária eles estão agora alegando que vão resolver todos os lotes todos os assentados e é um golpe porque na verdade ele quer retirar aquele assentado de reforma agrária de um conjunto de políticas que eram diferenciados em relação ao crédito à infraestrutura agora você emancipou você agora emancipou e tal você é como agricultor então agora não tem esse direito mais sem sequer dar a infraestrutura para aquele assentamento então a gente teria que avançar como é recurso e dar condições dignas para o assentamento de ter crédito fazer a regularização no sentido de que quem está no lote ter o direito porque às vezes algo que aconteceu é que a pessoa morreu teve que colocar outra família no lote acho que esse tipo de regularização ele é importante mas agora dizer que está emancipando e tudo olha o golpe que daí você não está percebendo você está aplaudindo acolhendo e deputados que estão só fazendo isso de domingo a domingo enganando o povo enganando o povo pois é deputado fiquei ouvindo aqui como vocês que estão nos assistindo do Brasil todo mais uma vez agradecemos a sua audiência deputado elencou aqui pelo menos dez dez itens que foram praticamente desmontados desde que houve o golpe em 2016 que não foi o golpe contra o PT como disse o deputado padre João foi um golpe contra a nação contra todos nós todos os brasileiros principalmente aquele brasileiro que mais precisa de política como pescador imagina a situação dos pescadores estão quase no inferno nem no purgatório ninguém assume ninguém assume agora está na 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 secretaria da presidência secretaria da presidência e que tem lá um secretário responsável por isso mas tem coisa que é previdenciária tem coisa que é meio ambiente tem coisa que é INSS então eles ficam e não dão uma renovação das carteiras não dão possibilidade de nada então tem pessoas que poderiam estar sofrendo um direito enquanto mãe ou pessoa que está doente e tudo e não está então é uma negação do estado mesmo a situação dos extrativistas dos quilombolas os estudantes indígenas e quilombolas um grande golpe né também em relação ao bolsa permanência então é um ataque aos mais pobres a quem mais precisa do estado eles estão retirando o estado e deixando o mercado estão lá vai vir as empresas empresas de saúde as empresas de previdências as empresas que já dominam em relação às sementes e a própria assistência técnica vão negar que é a própria natéria em vez de ser mais previdência então desculpa de te interromper mas acho que seria injusto com os extrativistas com os geraizeiros com os ribeirinhos com os vazanteiros com os quilombolas com os indígenas e com os pescadores pescadores que não avançam né e mesmo com os pescicultores é lamentável a gente chegar onde estamos é triste mas tem esperança aliás como o senhor acabou de dizer aqui o Antônio Carlos acabou de dizer eleições à vista e não a prazo eleições à vista a esperança está aí é esperança porque nós não podemos reeleger um congresso tão conservador tão moralista tão covarde tão entreguista entregar o pré-sal entregar o petróleo e gás que são leis diferentes no pré-sal abriu para explorar multinacionais virem aqui dominar inclusive a tecnologia roubaram a nossa tecnologia depois a terceirização o ensino médio a tal reforma trabalhista o congelamento dos investimentos por 20 anos em saúde, educação e ação social então aqui nós temos um conjunto de deputados uma maioria de mais de 300 que eles fizeram para entregar o nosso país às multinacionais nem é para fortalecer o agronegócio nem é porque a produção está ficando cada vez mais cara também para o agronegócio e vai dar um tiro no coração porque o mercado na comunidade europeia não está aceitando mais produtos que tenham resíduo de glifosato e assim vai então eles estão dando um tiro no coração nem é no pé né então mas outubro está aí o Lula já demonstrou a sua capacidade a sua capacidade não só de levar o Estado onde mais precisa seja com energia elétrica seja com o Bolsa Família seja com o Crédito Fundiário seja com recursos para o estudante ter condições dignas de estudar sem abrir mão do que é também básico e essencial para a sua vida então ele já demonstrou a sua capacidade de fortalecer os nossos irmãos latino-americanos demonstrou a sua capacidade de interagir com a comunidade europeia com o próprio BRICS o próprio BRICS o Lula foi um grande articulador com o Brasil Rússia, Índia, China e África do Sul abrindo o mercado deixando um pouco de lado os norte-americanos que querem sugar como fizeram com o México como fizeram com o Brasil porque quem mandava aqui era o FMI até nomear ministro de fazenda tudo tinha que ser deles ainda bem que agora o México se livrou da política da imposição norte-americana do imperialismo lá e é a vez do Brasil então é a vez do Brasil não só no futebol mas agora do Brasil avançar com um projeto democrático e popular onde o Estado brasileiro sirva aos mais pobres sirva de fato quem precisa seja do campo ou da cidade mau encontro porque os pobres compartilham isso no governo Lula já demonstrou quando você investe nos pobres todo mundo ganha porque os ricos ganharam muito no governo Lula são ingratos porque os donos de material de construção ganharam muito as montadoras de carro de moto ganharam muito todos os ricos ganharam porque gerou desdobramento e o pobre partilha agora o rico concentra essa é a diferença e esse governo golpista ele investe nos grandalhões inclusive nas multinacionais e esse concentra e explora o pobre por isso que a eleição ela é muito importante para a gente renovar essa casa aqui superar o moralismo que existe aqui e a gente retomar o Brasil que o povo precisa e merece obrigado Leite desculpa se a gente agostou nós agradecemos aqui inclusive a colega Ana acabou de me mostrar ali do outro lado no estúdio que está tendo votação nominal para você entender a vida aqui é o seguinte o deputado está dando entrevista agora passou a manhã toda em atividades ele vai ter que sair correndo daqui para o plenário porque está tendo sessão e ele tem votação nominal ele precisa votar lá agora a favor do Brasil do povo trabalhador padre João muito obrigado pela sua presença e teremos outras oportunidades obrigado obrigado aos nossos internautas que estiveram conosco até agora até a próxima e aí Obrigado.